Obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputadas, reaberta a sessão. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, reaberta a sessão. Contra sete servidores em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação número 27. Autor, deputado Bruno Souza, solicita o secretário de Estado da Saúde e Informações acerca da denúncia recebida de que o departamento neurocirurgia do hospital Celso Ramos está sem agulhas de biopsia. Presidente, essa é uma denúncia muito grave e eu vou trazê-las aqui porque é necessário que esse parlamento tome consciência do que está acontecendo nos nossos hospitais. Esse caso muito grave aconteceu na semana passada, onde um catarinense que precisava de uma operação, operar, porque estava com um tumor na cabeça, não pôde ser operado porque não havia agulhas para fazer a biopsia. Nós cobramos e no dia seguinte a cobrança a secretaria iniciou o procedimento de compra, mas esperaram a nossa cobrança. Não deve ser assim. A Secretaria do Estado de Saúde tem dinheiro como nunca teve, tem muito dinheiro, porque Santa Catarina está arrecadando muito e grande parte é repassado para a saúde. E aí nós chegarmos a uma situação onde não há agulha para atender um catarinense, não pode ser admitido, sendo base, oposição, independente, não importa. Nós aqui temos que ter uma posição pró-Santa Catarina, pró-catarinense. E em uma situação onde falta um insumo tão básico em um hospital para fazer uma cirurgia importante, nenhum de nós pode nos calar. Nós precisamos entender se isso é falta de gestão ou o que está acontecendo na secretaria. Mas o fato é que nós não podemos aceitar isso acontecendo com catarinenses. E, infelizmente, a situação, pelo que me consta, está se repetindo em diversas ocasiões. O secretário da Saúde está rodando o Estado, falando e galanteando sobre grandes vantagens na saúde pública e da sua gestão. Entretanto, a realidade dos fatos, ao que parece, não condiz com o que ele anda falando por aí. Porque nós temos, neste exato momento em que essa sessão acontece, nós temos a maior parte dos equipamentos de hemodinâmica no hospital cardiológico, no Instituto Cardiológico de Santa Catarina, quebradas. Nós temos a maioria das endoscopias do Hospital Celso Ramos fora de uso. E nós temos a maior, três das quatro endoscopias do Hospital Infantil também fora de uso. Nós temos que entender se isso está acontecendo. Por quê? Qual é a razão? E, principalmente, por que atendem quando nós fazemos a reclamação, quando a crítica vem à tona? Por que não se planejam para que situações como essas não aconteçam? Senhores, se foi possível atender depois que eu reclamei, era possível ter atendido antes. E não o fizeram. Permitiram que um catarinense sofresse e tivesse que entrar em desespero para ser atendido. Isso não pode acontecer no nosso Estado, independente da sua posição na casa. Obrigado, deputado Bruno. Continua em discussão o pedido de informação número 27. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Está aprovado. Pedido de informação número 28. Autor, deputado Celso Zucchi. Solicita o secretário de Estado da Educação e informações acerca das escolas do Estado que possuem ginásio de esporte e quadras cobertas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Pedido de informação número 29. Autor, deputado Gessé Lopes. Solicita o secretário de Estado da Infraestrutura e informações acerca de atraso nas análises dos processos administrativos que tramitam nesta secretaria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Pedido de informação número 30. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao Procurador-Geral do Estado informações acerca da reunião do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Ocorrida no dia 23 de dezembro de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Moções. Moção de número 45. Autor, deputado Ronei Weber. Cumprimentando o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo projeto Golfinho, que visa formar crianças para a prevenção de acidentes em ambientes aquáticos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Moção de número 46. Autor, deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentando o senhor Alex Sandro Teixeira da Cruz. Por sua ascensão ao cargo de Procurador de Justiça de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Moção de número 47. Autor, deputado Nilsson Berlanda. Apelando ao presidente e conselho diretor da Anatel. Pela instalação de uma antena transmissora de telefonia móvel no distrito de residência FUC, no município de Monte Castelo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Está aprovado. Moção de número 48. Autor, deputado João Amin. Cumprimentando o senhor Jali Meirinho. por integrar a relação de benfeitores do Instituto Osto Rico e Geografia Brasileiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovada a moção. Moção número 49. Autor, deputado João Amin. Cumprimentando o advogado Rafaela Cis Or. Por ter sido eleito vice-presidente da OAB Nacional. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovada a moção. Moção de número 50. Autor, deputado Gessé Lopes. Manifestando a reitoria da UDESC, UFSC e IFESC. Repúdio à exigência do passaporte sanitário para circulação nas áreas comuns da universidade. Em discussão, para discutir, o deputado autor, deputado Gessé Lopes. Presidente, que dia memorável será o dia que esses conselhos universitários determinarem que alunos que usam drogas não são bem-vindos na universidade. Ou então, que alunos que picharem patrimônio público serão imediatamente expulsos. Mas não, só o que sabem fazer esses conselhos, infelizmente, é fazer militância ideológica. E, para a surpresa de zero pessoas, em suas reuniões, determinaram a perseguição de pessoas que, pelos seus motivos, não se vacinaram. Pessoas não, alunos. E, logicamente, estão blefando. Esse é o problema. Estão brincando com as leis. Porque eles não podem exigir isso dos alunos. Então, alunos dessas instituições, de escolas de Santa Catarina, peçam, quando alguém quiser barrar a sua entrada, pergunte onde está no decreto, onde está na lei, onde está a portaria que permite a escola ou a universidade pública exigir a sua vacinação ou não deixar você entrar na universidade ou na escola por conta da não vacinação. Peça. E, se eles ainda assim retalharem a sua entrada, peçam um ofício do porquê. Ou filme, ou grave uma conversa com essas pessoas. Porque, se fizerem isso, mandem para mim e nós vamos tomar as medidas legais. Porque eles não podem não permitir a entrada de alunos nas universidades por conta de vacina. Não está permitido no Brasil, muito menos em Santa Catarina, até o momento. Então, meu repúdio é porque ficam criando essas regras que não podem ser colocadas na prática. Para quê? Só para ficar divulgando aí nas mídias e causar desespero em alunos que não sabem se podem, se não podem, se têm direito, se não têm. E para fazer com que pessoas que não têm conhecimento, que não vão ler um decreto, uma lei, fazer a pessoa acabar fazendo uma coisa que não quer fazer por seus motivos. Então, essa aqui é a minha moção, pela falta de responsabilidade dessas instituições. Continua em discussão a moção de número 50. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram. Os votos contrários do deputado Fabiano, da deputada Luciane e do deputado Celso Zucchi. Aprovada a moção. Moção de número 51. Autor, deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentando o senhor William Medeiros, de quadros pela ascensão ao cargo como juiz titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção de número 51. Moção de número 52. Autor, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando a bombeira militar Samanta Rabelo Simas por ter intervido por uma vítima que estava sendo agredida por um grupo armado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção de número 52. Moção de número 53. Autor, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando o soldado da polícia militar Gabriel Pires pelo salvamento de duas pessoas que estavam sendo arrastadas pela coerenteza. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção de número 53. Moção de número 54. Autor, deputada Luciane Carminati. Manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados a apoio à aprovação da lei Paulo Gustavo, PLP nº 73, barra 2021, e da lei Aldir Blanc, nº 2, PL nº 1518, 2021. Em discussão... Senhor presidente... Deputado Silvio Drevec, para discussão da moção 54. Apenas, senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Apenas para conhecer um pouco mais desses dois projetos, se a deputada Luciane pudesse resumidamente só dar um resumo da emenda, pelo menos, para a gente saber do que se trata dos projetos, se a vossa excelência puder nos ajudar. Eu agradeço. Sim, pode ser desta forma, presidente. Por favor, deputado Silvio, pedir a vossa excelência... Concedido, concedido, com certeza. O prazo do debate, concedido à colega deputada Luciane Carminati. Levandro, foi muito rápido, hein? Já estava com o celular aqui na mão. Então, eu vou fazer a leitura integralmente da moção, que eu acho que ela dá conta de compreender. No primeiro semestre de 2020, o setor cultural perdeu 870 mil empregos, segundo dados do painel, dados do Observatório Itaú Cultural, que monitora a indústria criativa no Brasil. A lei Aldir Blanc, executada no segundo semestre de 2020, foi responsável por recuperar 412 mil desses empregos perdidos. Uma lei que veio em homenagem ao grande comediante, ator, Paulo Augusto, e que tem como nome esta lei. Santa Catarina, tanto o governo estadual quanto os municípios, recebeu cerca de 100 milhões por meio desta lei aprovada no Congresso Nacional. O recurso da lei foi o que permitiu a sobrevivência, tanto em 2020 como 2021, aqui no Estado. A aprovação da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc 2, que tramita o regime de urgência na Câmara, é fundamental porque, na verdade, é um aporte de recursos para o setor cultural. Então, o que a gente está pedindo aqui é a aprovação desta lei para colocar mais recursos para o setor cultural catarinense. E no país como um todo, não é? Esclareceu, deputado. Obrigado pelas informações. Pode contar com o meu voto também. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, deputado Sílvio. Continue a discussão. A moção de número 54. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovada. A moção de número 55. Moção de número 55 a 73. Autora, deputada Paulinha. Cumprimentando diversos municípios pela passagem de seus respectivos aniversários de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovada a moção. Recrimentos. Recrimentos 77. Autor, deputado Gessé Lopes. Solicita à presidência, a presidente do DETRAN, informações acerca dos motivos pelos quais esta instituição tem atendimento apenas meio-perílgo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado o requerimento. Fim da ordem do dia. Tem indicações, presidente. Desculpa, temos aqui mais. Indicação. Temos aqui ainda os requerimentos. Esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos. Recrimentos 79 a 93. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 43 a 51. Presidente, eu gostaria de manifestar na minha. Por favor, só um minutinho, deputado. Seria 0045.1. Deputado, como não está... A excelência tem a palavra enquanto me passam aqui a íntegra da indicação. Por favor. Se trata, dirigida ao secretário do Estado da Educação, sugerindo a reavaliação da dispensa dos aprovados no concurso para a CT do Estado por não terem completado o esquema vacinal até a data da posse. Bom, é um absurdo o que está acontecendo com os ACTs aqui de Santa Catarina. Por exemplo, teve um professor que estava em atividade o ano passado inteiro. Aí agora abriu o concurso para os novos chamamentos. E quando ele se deparou que passou e que precisava entrar na nova regra do esquema vacinal, ele se submeteu mesmo contra a sua vontade de fazer a primeira vacina para ser contratado. E o que está acontecendo é que, não, negaram para esse professor que foi, por direito, através do concurso, conquistado sua vaga e não estão dando para ele a oportunidade de trabalhar, porque ele só tem uma vacina. Porque, de acordo com o decreto, teria que ser as duas ou três, não me recordo. Mas uma, e ele já se mostrou interessado em fazer, ou seja, daqui a dois meses ele vai fazer a segunda, porque tem um prazo. E mesmo assim o governo vetou a possibilidade, a oportunidade desse professor atuar como ACT. Só aí já é um absurdo. Mas piora. Esse professor, além de não ter a oportunidade do seu direito, ele fica com o CPF sujo e, durante todo o ano, ele não pode ter oportunidade mais no Estado. Vocês acham justo a pessoa perder um direito de trabalhar por causa de não ter feito, não estou falando nem de não ter feito vacina, é de ter feito a primeira e se comprometido em fazer as demais para ser contratado pelo Estado. Vocês acham justo a pessoa perder a oportunidade de levar o pão para casa por causa disso? Por causa de vaidade? Porque eu não vou nem entrar no detalhe das hipocrisias que é essa vacinação, as contradições que nós temos, como, por exemplo, que o vacinado também está se contaminando e contaminando os outros. E aí estão tirando o direito do professor que foi lá e fez a prova e não pode ser chamado. abriu mão da sua convicção para poder se enquadrar, fez a vacina e, mesmo assim, não está podendo ser chamado, ser contratado. Espero que o governador possa rever essa situação, porque as pessoas estão perdendo direitos por conta de vaidades desse governo. Obrigado, deputado G.C. essa presidência já determinou o encaminhamento ao secretário de Estado da Educação com sua indicação. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais e o deputado G.C. Lopes em primeiro e logo após o deputado Bruno Souza. Deputado G.C. Presidente, por gentileza, Sargento Lima. Por favor, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência está online. Uma palavra, deputado Sargento Lima. Não, somente para minha inscrição. Muito boa tarde, presidente. Somente minha inscrição aí. Vossa Excelência está pedindo para ser inscrito nas explicações... Pessoais? É isso, deputado Sargento? Sim, presidente. Justamente isso. Vossa Excelência está inscrito. Deputado G.C. Lopes declina da sua inscrição. Com a palavra... E eu concedo a minha vez, eu quero falar também ao Sargento Lima, sem problema, já que ele pode iniciar a fala, já que está nos acompanhando. Eu falo depois, sem problemas, presidente. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência está com a palavra e explicações pessoais por até 10 minutos. Por favor. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu estive acompanhando no início da sessão, não com uma inveja, mas com uma certa admiração pelo trabalho da bancada do Oeste e fico me imaginando aqui na bancada do Exército de um homem só. Nós estamos falando aqui, presidente, daquilo que foi aprovado em dezembro. Um bilhão e trezentos milhões de reais que foram depositados, que estão sendo retirados do bolso do catarilhense, que foi a votação daquele pacote imoral da alegria. Um bilhão e trezentos milhões. E por que eu estou falando dessa bancada de um homem só? Quando a gente admite aqui que a nossa cidade, a cidade de Joinville, é responsável por 11% da arrecadação desse Estado, nós estamos falando aqui de 130 milhões de reais. E esse pacote aprovado por mais de 30 votos dos 40 deputados, 30 deputados, mais de 30 deputados dos 40 disseram sim para colocar na conta do Joinvilleense mais de 133 milhões de reais, que o Joinvilleense provavelmente não vai nunca saber na sua vida para quê, por quê e para onde foi esse dinheiro. Então, quando eu vejo que se fala que sem o agronegócio, sem a... Como é que os caras chamam aí? Campesina, agricultura familiar, não se tem comida. Eu quero ver como é que Santa Catarina é se virar sem esses 11%, que eu estou falando só de Joinville. E agora eu vou falar de toda a Ampla, da toda a Munesc, dos municípios da nossa região no entorno de Joinville, que também vão ajudar a pagar quase 140 milhões de reais dessa conta toda, graças a mais de 30 votos dos 40 deputados. E eu fico esperando a manifestação do setor produtivo aqui da região, fico esperando a manifestação da imprensa da região, estou esperando ainda a manifestação do Ministério Público, que diz respeito a 781 e 783, silêncio cultural, não se manifestam. Esse dinheiro vai sair do bolso do contribuinte com a mais absoluta certeza. Ela vai sair do bolso do cidadão daqui da nossa região, da região da Amunesc, do Nordeste do Estado, com a mais absoluta certeza ela vai sair. E sabe por que esse dinheiro vai sair do nosso bolso? Porque a Secretaria de Fazenda do Estado, a única coisa que ela sabe fazer bem é enfiar a mão no bolso do contribuinte. e nós vamos pagar rindo esses 130 milhões, mais de 130 milhões só a cidade de Joinville, a nossa região vai chegar perto dos 150 milhões pagando, e como eu disse, para não saber o porquê, para quê e nem para onde esse dinheiro foi. Com a chancela de mais de 30 dos 40 deputados, que gostam muito da nossa região aqui, gostam muito da nossa região. Gostam naquele período a cada quatro anos. Vêm aqui para o maior colégio eleitoral do Estado. Temos aqui o nosso setor produtivo, que precisava ter uma manifestação asseverada, uma manifestação firme, uma manifestação de verdade em relação a isso. Não, silêncio. Silêncio total. Dentro de alguns dias, já que o prejuízo já foi, o leite já foi derramado, nós já assumimos esse prejuízo, a Fazenda, ela vai enfiar a mão no nosso bolso? A Fazenda, com a mais absoluta certeza, vai resgatar esse dinheiro com a mais absoluta certeza para dar mordomia para quem recebe mais de 35, 40 mil reais da Vale Combustível de quase 5 pau por mês. Com a mais absoluta certeza, nós vamos perder esse dinheiro. Sobre o silêncio das lideranças, inclusive políticas da nossa região, que não abrem a boca, que não se manifestam, que se acovardam. Bom, já que é para falar em não abrir a boca, não se manifestar e se acovardar, dentro de alguns dias, será liberada a nova escola de formação de soldados. Nós temos, infelizmente, casos quase que diários de morte. Catarinenses estão morrendo aqui na nossa região. Governador Moisés, tu chama esse outro, teu secretário de segurança pública aí, não precisa vir, só não me apareça aqui na minha região com menos de 100 policiais, que foi o que você, Moisés, deu para a terceira região na última formação, mais de 100 policiais lá. Vem com essa história aí de que, ah, tem o sistema de movimentação, troca a polícia para cá, nós temos uma troca inteligente, foi beneficiar deputados da sua base, lá na região da terceira região, que é a da região de Itajaí. Agora, devido ao fato de nós estarmos bancando 10% da festa que você está fazendo com o dinheiro do catarinense, 10% da farra que você está fazendo, pelo menos, me apareça aqui em Joinville, pelo menos com os 100 policiais, quando terminar essa escola de soldado aí. Seria isso aí, presidente. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Sargento Lima. Só para informar aos senhores deputados, o deputado Sargento Lima, houve um acordo de lideranças e o deputado Sargento Lima testa positivo para a Covid e tem, então, o direito de fazer a sua participação da sessão remotamente. Esse é o esclarecimento para todos. Deputado Bruno Sousa. Boa ordem, presidente. Presidente, só comunicar e agradecer a essa presidência, agradecer a essa presidência. Testei positivo, sim, estou assintomático, mas por uma questão de responsabilidade, eu não devo colocar os nossos colegas da Assembleia em perigo. Nós também tivemos uma vasta agenda em todo o Planalto Norte e no Planalto Norte catarinense. E a gente suspendeu, peço paciência para as pessoas. Estou assintomático, porém, nós vamos respeitar esse período, essa janela. Forte abraço e obrigado à mesa. Obrigado, deputado Sargento Lima. Todos aqui desejam que a Vossa Excelência tenha uma breve recuperação. Agora, sim, com a palavra, por até 10 minutos, o deputado Bruno Sousa. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Hoje eu não quero falar, me direcionar a esse plenário. Eu quero me direcionar ao catarinense que está assistindo. Catarinense, quando faltar creche, quando faltar vaga em hospital, quando faltar recurso para a sua segurança, lembre-se que só esse ano nós iremos gastar 5 bilhões de reais em propagandas políticas. É isso mesmo. Esse é o tamanho do fundão eleitoral deste ano. Dinheiro público não dá em árvore. É finito. Acaba. Cada real usado pelo governo foi tirado do seu bolso. E cada real que o governo coloca no fundão é um real que não vai para a saúde, segurança ou educação. Bastiar já nos ensinava que existe em economia tudo o que se vê, mas existe também tudo aquilo que não se vê. O que nós vemos é um fundão bilionário. O que, infelizmente, nós não vamos ver, talvez, ou não será percebido, é o desastre que isso causa. Meu partido tem uma ação contra esse fundão bilionário, o Partido Novo. Nós estamos no STF contra o fundão. E eu iniciei uma campanha aqui em Santa Catarina. Catarinenses contra o fundão. O dinheiro que é tirado de você não é para ser usado com campanhas políticas. Por isso, se quiser, convido a cada catarinense que tiver interesse a entrar nas minhas redes e assinar o manifesto contra o fundão e fortalecer essa iniciativa contra esse fundão imoral. Também quero falar aqui, presidente, e aí sim me direciono a essa mesa, a esse plenário, a todos os catarinenses contra, infelizmente, mais uma greve do sindicato, dos servidores públicos de Florianópolis. Esse sindicato coloca a cidade de Florianópolis de joelho sempre que quer. Faz isso por quê? Porque pode. Porque pode. Porque a justiça lhes impõe multas, declara a greve como ilegal, mas nada acontece. Ali na frente, as multas não são cobradas. Ali na frente, ninguém é responsabilizado. Ali na frente, todos se sentam numa mesa e todos concordam e deixaram isso para trás. A mensagem que é passada, então, é que você pode fazer tranquilamente a próxima greve, ela vai ser declarada ilegal, mas tudo bem, não há problema. Você pode continuar fazendo três greves ao ano, mesmo sem ter o necessário requisito legal, porque a justiça declara ilegal, diz que você tem que voltar, mas o sindicato não volta e nada acontece. quando a justiça toma uma decisão, deputados, e essa decisão é ignorada solenemente pelo sindicato, isso é simplesmente desfazer da justiça, é fazer pouco caso com o judiciário, com uma instituição. E me surpreende muito o judiciário aceitar isso com tranquilidade, de forma rotineira. O sindicato, lá na sua parede, já deve ter toda a rotina de fazer greve em Florianópolis. Declara greve por qualquer motivo, não precisa ter nenhum motivo justificado, não precisa cumprir os requisitos, a justiça em alguns dias vai declarar ilegal, porque não tem os requisitos, vai declarar uma multa de 100 mil, o sindicato vai ignorar, a justiça vai triplicar a multa, o sindicato vai ignorar de novo e vai continuar fazendo uma greve ilegal, porque sabe que ali na frente nada vai acontecer. A prefeitura não vai cobrar, o Ministério Público não vai fazer nada, agora houve uma iniciativa, hoje o promotor Daniel Paladino, de forma realmente rompendo a tradição, fizeram uma ação e eu torço muito para que o Daniel Paladino, um promotor que é muito competente, que ele consiga fazer algo. Mas via de regra, ninguém faz nada, fica por isso mesmo, porque todo mundo quer que volte logo o serviço. A minha posição seria diferente, eu diria não, tem que pagar a multa, tem que romper esse ciclo, porque na ponta tem florianopolitanos que sofrem, só no último ano foram três greves da CONCAP, claro, eles sabem que podem parar a hora que quiser, eles sabem que nada será descontado, eles sabem que podem fazer a greve que quiser, o sindicato sabe que nada vai acontecer, eu romperia esse ciclo, talvez enfrentasse uma greve mais longa, talvez enfrentasse, claro, muitos desgastes, debates, mas seria didático, seria didático, mostraríamos que o cidadão de Florianópolis merece respeito, mostraríamos que um sindicato não pode colocar uma cidade inteira de joelhos, mostraríamos que um sindicato não pode prejudicar justamente os mais pobres, que são os mais prejudicados por essa greve, mostraríamos que sim, nossa terra tem leis, mostraríamos que sim, uma decisão judicial tem que ser respeitada, infelizmente, nada disso acontece, nós temos gestores de um lado e temos um judiciário de outro que aceita com tranquilidade essa mulecagem, eu particularmente não entendo porque o fazem, mas ao fazer isso, cada vez que o fazem, eles estão perpetuando esse ciclo perverso que só atinge Florianópolis, que atinge principalmente aqueles mais humildes e que mais precisam, meu repúdio a essa atuação do sindicato, meu repúdio também e aqui um puxão de orelha porque estão merecendo as autoridades que permitem que isso aconteça, por que permitem? Porque não sentem os efeitos da greve, porque são mais abastados e aí não vem essa greve acontecendo, porque estão nos seus castelos e aí não vem uma greve que afeta os serviços públicos de Florianópolis, porque afinal eles não são usuários do serviço público de Florianópolis? Olha, lamento muito, lamento muito, Florianópolis há muito tempo é refém desse tipo de greve, eu fui vereador em Florianópolis e era sempre isso, os anos se passaram, meus cabelos ficaram brancos e as greves continuam tendo a mesma rotina e a mesma tônica, eu sinceramente gostaria muito que isso fosse rompido, está ainda para surgir um gestor público em Florianópolis com coragem e com disposição para enfrentar esse sindicato que tanto mal faz ao cidadão de Florianópolis, eu torço para que ele surja em breve, porque esse ciclo tem que ser rompido também com a maior brevidade possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.